Fala meus queridos, Davi aqui, tudo bem? Vamos lá, evento um dos melhores do ano, UFC 294, evento numerado, muita luta boa, muita luta boa e por causa disso esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque eu vou falar sobre todas as lutas, mas vou dar uma atenção especial para as duas últimas e fica até o final porque vai ter uma surpresinha para vocês aí. Vamos começar de baixo para cima, card preliminar como sempre, primeira luta, luta do peso médio, Sharabuti Magomedov contra o brasileiro Bruno Blindado, o Magomedov deve nocautear o Bruno Blindado nessa luta. Depois, luta do peso palha feminino, a vitória do Dacova vai vencer a Dinho Frey, Nathania Wood e Mohamed Naimov, nessa luta aqui eu vou de Nathania Wood por decisão. Mike Breeden contra o indiano Anshu Jubli, eu vou de Anshu Jubli por decisão também, Abu Azaitar contra o Cedric Dumas, essa luta vai ser bacana, o Cedric pode nocautear, mas eu vou confiar no queixo do Azaitar, que não é dos melhores, mas eu vou de Cedric Dumas por decisão. Ravi Bachara contra o Victor Henry, o Victor Henry vim de uma fase terrível americana, eu vou de Ravi Bachara por decisão. Muhammad Iaia contra Trevor Peek, o Trevor Peek deve nocautear a mão pesadíssima do Trevor Peek, Tim Eliott contra Muhammad Mokaev, eu vou de Mokaev por finalização. Aí no card principal, a primeira luta é o Said Nurmagomedov, não confundam com o Khabib, Said Nurmagomedov contra o Buingafurov, eu vou de Nurmagomedov por decisão. Luta do peso médio, Ikran Aliskerov contra o brasileiro Arley Alves, eu vou de Aliskerov por finalização, infelizmente. Luta do peso meio pesado, lutão, lutão. Magomed Ankalaev contra o brasileiro Johnny Walker, uma luta muito boa, dois caras ótimos, agressivos, muito bons na trocação. O Ankalaev tem um chão muito bom, o Johnny Walker tem uma boa defesa de quedas, eu vou de Ankalaev por decisão, pra mim ele não nocauteia e não finaliza. E aí, as duas últimas lutas da noite. Essas duas últimas lutas, elas tiveram mudanças, né? A luta seria o brasileiro Paulo Borrachinha contra o Kanzat Shimaev, o Borrachinha, como sempre, desistiu da luta, e entrou o Kamaru Usman. O Kamaru Usman, incrível, né? Um cara muito forte, um dos melhores que a gente tem hoje lutando. Pegou essa luta com 10 dias só, mas mesmo assim vai entregar uma baita luta, tá? O Usman, ele vive a pior fase na carreira dele, ele vem de duas derrotas, foram duas defesas de cinturão. Na primeira, luta de 25 minutos, ele dominou a luta por 24 minutos, aí no último minuto ele tomou um golpe, foi nocauteado, um azar. E na revanche imediata contra o Leon Edwards, ele perdeu por decisão majoritária, tá? Ou seja, eu marquei empate nessa luta, muita gente marcou empate, e os juízes acabaram dando vitória pro Leon Edwards, então ele entregou uma baita luta. As últimas oito lutas, as últimas oito lutas dele, foram todas defesas de cinturão, ou seja, o cara é um dos melhores que tem. Venceu seis das oito, perdeu as últimas duas. E apesar de ter pego essa luta com 10 dias de antecedência, vai entregar um lutão. Ele é um striker, bem polido tecnicamente, bons jabs, bons overhands, chutes baixos bons, joga na média pra curta distância, muito forte no clinch, muito bom na isometria, o melhor wrestler da categoria, tem um jogo de pressão muito forte, defende bem quedas e queda muito bem também, muito controle posicional, um grounding pau de ativo, muito queixo e muito cardio. O Shimaev, que vai lutar com ele, já vem com o tempo completo, ia lutar contra o Borrachinha, ainda tá invicto na carreira, e é um cara muito hypado, que o pessoal diz que ele vai ser um dos melhores da história e tudo mais. Vai pra sétima luta no UFC, até aqui, seis lutas, seis vitórias, na carreira, doze lutas e doze vitórias. É um striker muito alto, com um soco muito forte, bem polido tecnicamente, porém ainda com margem pra melhora. É um cara que a gente vê evoluir luta a luta. Muito técnico e preciso com seus golpes, muito volume de jogo, joga na curta distância, muito bom no infight, muito senso de urgência, muito volume, muita pressão, forte no exame, é um lutador incrível, né? Um wrestling de altíssimo nível, excelente entradas em quedas, muitas variações no chão, controle posicional muito grande, o ground and power muito ativo e violento, o cara finalizador, bom queixo e bom cardio. com relação às medidas físicas, o Usman leva vantagem 3 centímetros a mais na envergadura, e a full tibet, nesse momento, tá dando o Shimaev bem favorito, com a de 1,38 contra 3,45 pro Camaro Usman. As estratégias pra essa luta são as seguintes, o Shimaev é muito explosivo, e em segundos ele já tá em cima do cara, ele tem um bote muito rápido, muito preciso, tem uma trocação muito forte, sempre tá buscando a queda, é um cara incrível. O Usman, tecnicamente, é superior, só que essa explosão que o Shimaev tem, somado ao poder de nocaute que ele tem, nos dá valor pra iniciar a luta em back, camisa de Shimaev, porque o nocaute pode vir já no começo do round, no começo do primeiro round. Passando o primeiro round, se o Shimaev conseguir ser bloqueado, se o Usman conseguir criar aquele paredão que ele geralmente faz com os outros lutadores, então, se ele conseguir criar esse paredão, se ele bloquear as investidas do Shimaev, aí no intervalo do primeiro pro segundo round já tem valor de fazer um back Camaro Usman, se ele resistir essa pressão, a gente pode ter mais rounds de mais do mesmo. Eu imagino 3 cenários possíveis pra esse combate, Usman por decisão, Shimaev por nocaute, então dá até pra fazer um duttingzinho, uma entrada cruzada em Usman por pontos, e Shimaev por nocaute, tá? Isso vai ser bem bacana, vai ser uma luta bem legal, e essas são as situações. Usman por decisão, Shimaev por nocaute, Shimaev por finalização, porque eu falei que são 3. É isso. E na luta principal, última luta, é... Cara, essa luta era pra ser o Islan Arrachef contra o Charles Dubrão, que o Charles se machucou, entrou o Alexander Volkanovski, Volkanovski, que é da categoria de baixo, vem pra fazer uma super luta. Dois detentores de cinturão, lutando pelo cinturão do peso leve, que hoje é do Islan Makachev, tá? Pupilo do Khabib, normal Gomedov, um dos melhores da família, né? Um dos melhores lutadores em atividade hoje. É... O Islan é um striker canhoto, bem polido tecnicamente, sem muito poder de nocaute, boas combinações em jab direto, chutes baixos, joga na média distância, sempre encurtando, fintando pra entrar em quedas, forte no jogo de isometria, defende bem quedas, queda muito bem também, muito controle posicional, ótimas transições no solo, um grounder em pau de ativo, finalizador, bom queixo e bom cardio. O Alexander Volkanovski, apesar de ter pego essa luta em cima do laço, né? Depois que o Charlinho se machucou e saiu, é um lutador incrível, cara, incrível mesmo o que o Volkanovski fez, esvarreu a divisão dele, e apesar de não ser muito alto, tem uma excelente envergadura, é um striker com bom polimento técnico, sem muito poder de nocaute, com golpes singulares, mas no volume, muito volume, muita pressão, chutes baixos muito bons, caminha pra frente o tempo todo, guarda fechadinha, sempre angula, conecta golpes, muito forte na isometria, defende muito bem quedas, e queda muito bem também, um excelente controle posicional no solo, se defende bem na guarda, muito bom queixo, e card infinito, o Volkanovski não cansa, com relação às medidas físicas, o Volkanovski, apesar de ser mais baixo, ele leva vantagem 2cm a mais na envergadura, e as odds nesse momento, estão dando o Islam muito favorito, 1,41 contra 3,35 pro Volkanovski, as estratégias pra essa luta são as seguintes, o Islam Akashev, junto com o Charlinho do Bronx, são os dois melhores grapplers da divisão, então, se a luta for pro solo, beck Islam Akashev, pelo período em que ele se mantiver em posição de superioridade, até ele finalizar a luta ali, ou até encerrar o round. E mesmo entendendo a segunda estratégia, já mesmo entendendo que o Islam é o favorito pra esse combate, dá pra imaginar aí 3 cenários possíveis pra essa luta, Islam por pontos, Volkanovski por knockout, ou Volkanovski por decisão, então dá pra trabalhar também uma técnica de entrada cruzada, um gancho nessas 3 opções. E mesmo imaginando que o Volkanovski pode vencer por knockout, que o Islam pode vencer por finalização, essa deve ser uma luta que deve durar 25 minutos, então o mercado de sim serão completos todos os outs. Desculpem o vídeo muito longo, mas é que esse evento é muito bom, e eu quero deixar aqui um convite pra você. Se você vier operar pra gente, primeiro, me segue no Instagram, instagram.com.br daviazvedo MMA ou arroba daviazvedo MMA, me manda uma mensagem lá falando assim, eu estava na live e eu quero um desconto, você vai ganhar 20% de desconto nos planos trimestrais e anuais pra vir operar com a gente esse final de semana, 7 dias de garantia, se você operar com a gente esse final de semana e não curtir, eu devolvo todo o seu dinheiro na segunda-feira. O que você acha? Uma freebetzinha pra você vir conhecer o nosso trabalho. Tá afim? Então, só me segue lá, arroba daviazvedo MMA, é isso, chega de me estender aqui no vídeo, um abraço a todos, os...